A Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, tem buscado conscientizar sobre os cuidados da saúde do homem e reforça a campanha Novembro Azul, que visa prevenir e combater o câncer de próstata. Exames de sangue, o PSA, antígeno prostático específico, ajuda no diagnóstico precoce. Dados do registro de câncer de base populacional coletados pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca, indicam que, em Rondônia, 29,2% da população masculina teve casos de câncer, subdivididos em próstata, testículos e outros órgãos genitais. Um total de 887 novos casos entre 2015 e 2019. Por idade, a pesquisa do Inca, segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Câncer em Rondônia, Rose Brito, explica que entre 2015 e 2019 foi o período que mais houve casos de câncer em homens com idade entre 54 e 84 anos. Mas entre 65 e 69 anos, a incidência foi maior. Atualmente, o câncer de próstata está em segundo lugar no ranking de mortalidade no Brasil, com uma taxa de 13%. De cada seis homens que chegam aos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Não é praga, isso é uma estatística. Câncer de próstata é muito prevalente entre os homens. E a partir dos 50 anos, nós começamos a ter uma incidência que vai crescendo, que a doença apareça. Nós não conhecemos medidas que permitem fazer a prevenção do câncer de próstata. O que nós temos são medidas que permitem fazer o diagnóstico precoce, numa fase que a doença é altamente curável. Quais são essas medidas? O primeiro é o PSA. O PSA é um exame de sangue. Um exame de sangue que você encontra uma proteína que a próstata produz. Então, não basta você ter o PSA. E nós temos uma outra armadilha. Você pode encontrar tumores de próstata malignos que crescem sem aumentar o PSA. Então, como é que se faz a prevenção? O PSA de um lado e de outro lado você tem que examinar a próstata. Quis a natureza que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí é que é o problema maior. Quando você chega para o senhor de 65, 70 anos e fala, olha, o seu PSA está normal, mas tem que fazer um toque retal. Aí se arranjou um inimigo. Diz, não, esse exame eu não gosto. Eu costumo dizer que o exame não foi feito para dar prazer para ninguém. É um exame desagradável, mas nem tanto. E é absolutamente importante, fundamental, é possível acabar com as mortes por câncer de próstata. E aí é um exame.